Não dá, mano, pra identificar muito longe Bom, é muito pequeno Pô, mas parou, velho Tá mexendo de novo Oi, oi Sumiu, velho Olha a velocidade disso Você é louco, mano Já vê a velocidade disso aí? Olha a velocidade disso aí, mano Isso não é drone não Mano, isso não é drone, velho Mano, isso não é drone, velho Ou é drone, sabe que é drone? Eu acho que é drone É drone da polícia? Eu acho, velho Será que é mesmo, velho? Isso é drone, velho Olha a polícia Não dá, velho Pra identificar muito longe Bom, é muito pequeno Pô, mas parou, velho Tá mexendo de novo Oi, oi Sumiu, velho Olha a velocidade disso aí Isso é louco, mano Você vê a velocidade disso aí? Olha a velocidade disso aí, mano Isso não é drone não Mano, isso não é drone, velho Mano, isso não é muito frágico Ué, é drone, será que é drone? Eu acho que é drone É drone da polícia? Eu acho, velho Virar o caminhão, velho Isso é drone, velho Olha a polícia